e aí e vamos lá galera simbora o lenzinho agora eu tô indo com tudo em suporte não pera o limite calma eu não vou trocar lá não não hoje não dessa vez daqui a pouco a gente joga xrush pegamos duas horas de xrush já hoje mano calma aí vem devagar não se aveste não não se é isso não se aveste não meu parceiro se aveste não e aí e aí o espaço e aí 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 e o e essa foi minha pior garim e gerar é o baltário fala aí seu otário vem aqui soltaram a base otário e tá com que é quase que eu mato ainda não vai se eu tivesse usado um instante antes de engajar tá ligado eu tinha matado o infeliz o ia ele correu mano antes calma aí calma aí vocês tem muita calma vocês tem muita calma que eu sou usado vou invadir de novo antes vou não eu não vou não porra fica aí o 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